Vamos lá, vamos com o Nitro Beleza, Diego, beleza Olha o que eu consegui fazer com o carro, cara Fala pessoal do YouTube, eu sou o Diego, você tá no canal Game The Guiz, cara E hoje vamos experimentar esse joguinho de drift, né Mais um joguinho de carro aqui pra nossa plataforma mobile Plataforma mobile, chamada Extreme Drift 2, cara Então já deixa o seu like, se inscreve se você ou não for inscrito Bom, galera, o jogo aqui tá já no Ultra, né, cara Estamos jogando um pouco F1, hardware super potente E claro, esses jogos até mais leves vão rodar no Ultra bem fácil Vamos experimentar aqui, eu tinha gravado o vídeo, mas tinha alguma coisa que aconteceu com o áudio Eu acabei tendo que gravar de novo, vamos gravar aqui e trazer esse jogo pra vocês O bom é que assim a gente já sabe de mais informações, de todas as informações que eu tinha pegado no outro vídeo Eu consigo trazer bem mais mastigado aqui pra vocês, né O que eu tinha falado no outro vídeo é que eu gostei bastante desses layouts do jogo, cara É bem legal, bem bacana mesmo, cara Bom, galera, já estamos aqui com o nosso Opalão na nossa garagem aqui O jogo tem um gráfico bem bacaninha assim pra proposta dele, né A gente tem vários carros que a gente consegue comprar no decorrer do nosso farmar dinheiro, né A gente tem alguns, tem o Peugeotzinho aqui, tem uns carrinhos aqui bem topzinhos Carrinhos bem full break, caralho, isso aqui tá na hora, hein Isso aqui eu ia gostar de comprar, hein, quanto é que custa? Quanto é que custa? Eu não sei quanto é que custa Deve comprar, mano Tá, não tem dinheiro, não tem moeda Cadê, mano? Caralho, 27k, eu tô com 8 Eu compraria se eu fosse jogar o jogo simples Vou pegar qualquer um, né, guys? Vou pegar nosso Opalão, que é o único que tá liberado mesmo E aqui a gente tem 4 modos de jogo, pessoal No outro vídeo, como eu falei pra vocês que eu tava gravando O online é bugado, nem sei se é real, tá Eu criei uma sala, entrava um player e saia Entrava um player e saia E na outra sala, nas salas que eu procurava Eu só achava uma sala de um único cara, velho Então, tô achando que é meio doido, tá Então vou mostrar aqui o modo Drift Que é bem, mano, estrela pra caramba O Race e o modo Free aí pra vocês conferirem Vamos no modo Drift aqui, que é o mais doido que tem E eu não entendi nada, vamos lá Tá, vamos começar o modo Drift aqui O jogo tem um bug, cara Não sei se vocês estão assistindo o vídeo com fone Se o lado esquerdo do seu celular não estiver escutando direito Cara, é do jogo, tá Mas o gráfico é bem legal Tô dando um Drift louco aqui Tô errando tudo Eu vou ter que completar a volta inteira Nessa insanidade aqui Caralho Ai, é meio de xarope Ele meio que dá um Drift automático, tá ligado Aí vai dando combo ali, tá vendo Combo Só que não pode bater Que é isso, mano Caralho, imagina esses bogos de Drift aqui Caralho 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 Bueno, fui melhor do que fui da outra vez Da primeira vez que eu joguei isso, cara Então esse é o modo Drift Eu não entendi nada Eu não saquei Se você sacou, me diz aí nos comentários Porque Eu não entendi muito, acho que é só A minha pontuação, né Penalidades e tal, sei lá, velho É pra brincar, pra tirar um sal e se divertir Quer dizer, às vezes não Bom, galera, estamos aqui no modo race já O palão de novo Vamos ganhar desse esturnado E desse esturnadão aqui, ó Pra nem saber Vamos por fora aqui, ó Metendo meu louco Pegar as manhas mesmo De pilotar esse jogo aqui Nem saber, velho Ai, caralho Os caras estão perto? Tá, tá perto Eles vão lá, velho Vambora Que legal, cara Pra passar o tempo, creio eu que rola offline Também, apesar de ter muita propaganda Mas é assim que os jogos Independentes, né Produtoros independentes Os desenvolvedores independentes Conseguem Gerar alguns trocados, né No trampo deles A gente tem que entender isso Mas eu acho que roda offline sim, tá Ah, mano Vai ser easy, velho Acho que a parte chata Talvez, de momento, né A gente não sabe o quanto o jogo vai evoluir É justamente Essa parte Que não é tão desafiador, né Cara, foi super fácil Que ganha a corrida, cara Estamos no final da corrida já E eu venci É uma volta só também, né Mas tá bom Bom, galera Vou mostrar agora o último O último modo aqui pra vocês Tem uma paradinha aqui Bem legal Ah, infelizmente Vai ficar sem música Mas isso aqui vai ter no modo free É... É bem legal Lembrando mais uma vez De elogiar o desenvolvedor Cara, que esse layout Tá muito bonito, tá O layout do jogo De acesso aos modos A gente espera que o jogo cresça melhor E aí Traga mais desafios pros players Que o modo online funciona melhor Porque eu acho que ele não tá funcionando legal Pelo menos não pra mim, tá Vamos conferir nesse modo free aqui Que nada mais é que um mapa Um pedacinho de mapa aí Uns quarteirões Você vai andando E acessando Algumas rampas E essa surpresa que eu vou mostrar pra vocês Vai lembrar o GTA San Andreas, tá Vamos lá Bom, galera Estamos aqui no modo free Modo livre Como vocês podem ver É... Nesse modo, guys A gente vai acessando Vai explorando Esse mapa aqui Que a gente tem aqui, tá Eu quero achar uma paradinha, cara Eu não sei se eu vou encontrar Eu vou tentar chegar lá Encontrar pra mostrar pra vocês Eu edito qualquer coisa Se eu demorar muito, tá Pronto, é aqui, ó Vamos fazer o carro dançar Igual... Igual aquele carro que o CJ Fazia dançar No GTA San Andreas, cara Uma coisa a mais, né, guys Só que eu vou falar pra vocês, cara Que eu bubo nesses... Nesses... Comandos Você não tá ligado Eu sou bugado 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 Caramba Caramba Mano, esse bagulho de cor é muito mais difícil, velho Bravo 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 Foguei uma estrelinha, cara Que ridículo Mas é isso, galera Esse é o modo... É... Open World aqui do jogo, né E é que a gente tem uma rampinha ali Pra lembrar um GTA... Também, né Vamos dar aqui um... Cavaleta de pauzeta Vamos lá Vamos pro Nitro Beleza, gente Beleza Olha o que eu consegui fazer com o carro, cara Bom, galera Então é isso Tive que reiniciar aqui Pra poder voltar Fiquei preso naquela parte lá Fiquei preso naquela parte lá E esse Extreme Drift 2 O link vai estar na descrição, tá Se você já conhece o jogo Fala aí Deixe nos comentários E... E... E é isso, cara Joguinho super divertido Pra quem quer brincar Você quer brincar Quer se divertir um pouco Porque quer ter um... Um joguinho aí De corrida Legal E é melhor nos Drifts Que eu Muito provavelmente Vou errar a rampa de novo Agora erra, cara Não quero ver errar Muito obrigado Até assistindo esse vídeo E até a próxima Itapeste Deixa o like E até a próxima